Música Leon? Eu não queria acreditar, mas eu tô vendo que é verdade Não, Leon, você marcou aqui comigo, marcou um encontro Quem marcou foi ele, olha só, foi ela que marcou comigo Eu? Eu não marquei E o que é isso então? Leon, tem que acreditar em mim, eu não marquei nada Não, Leon, eu tenho o bilhete que você me mandou, então Eu não mandei nenhum bilhete Vem comigo, tá no meu armário do estúdio, vem, por favor Que? Meu, meu diário não tá aqui, sumiu E com certeza o bilhetinho que escrevi também Que coincidência, né? Olha, como você sabia onde nos encontrar se você não marcou o encontro com a Violeta? A Ludmilla me contou Tomás, o meu diário não pode ter sumido Encontrei esse diário na sala de música, mas não sei se é seu Muito obrigada, é um danapo de verdade De nada Leon, eu encontrei Eu não quero mais desculpas Bom, isso não é uma desculpa, eu vou O bilhete tava aqui E desapareceu como mágica, é claro Leon Leon Também me dói muito o que tá acontecendo E eu peço perdão por ter me aproximado do Tomás na festa Mas entre a gente não aconteceu nada E o encontro de hoje? Eu não sei o que fazer pra você acreditar em mim Eu não marquei nada com o Tomás Pode ser que às vezes eu fique um pouco confusa Mas eu disse que eu quero ficar com você Eu sinto que o melhor pra nós dois é que cada um siga o seu caminho Quanto menos nos machucarmos, melhor Oi, Leon, tudo bem? Oi Leon, eu... Eu entendo você, sério, eu entendo Eu não quero parecer chata, mas... Se as coisas fossem como você diz Eu estaria o tempo todo atrás do Tomás, você não acha? Leon, pense por um segundo Eu, eu gosto de você Sinto sua falta, eu preciso de você Eu sei que foi errado eu me disfarçar de Ludmilla Mas isso não quer dizer que eu não gosto de você Ou que eu quero ficar com o Tomás Não é assim O número que você dispôs está indisponível no momento Vou mandar um e-mail Oh, não Não, eu não enviei, eu não enviei, por favor, não O que eu faço agora? Eu recebi seu e-mail ontem Ah, o e-mail? Eu sinto o mesmo que você Sinto sua falta Eu tentei me afastar, mas... Percebi que não posso viver mais um minuto sem você Eu também gosto muito de você Mais do que imagina Você ainda está confusa ou... Você ainda sente alguma coisa pelo Tomás? Eu sei muito bem com quem eu quero ficar Quero ficar com você Ai, que alívio Tchau E aí, mais tranquilo? Pode-se dizer que sim Mas eu... Tô cansada de viver mentindo, Leon Tudo vai se resolver Você vai ver Pablo Tem alguém? Eu sou tão feio assim? Você me assustou Todas as meninas daqui são assim como você? Assustadinhas Todos os meninos são assim como você? Tão atrapalhados? Água voltou, sim Eu me servi um pouco de água e... Acabamos Quê? Obrigada Você achou uma boa ideia essa do reality? Eu não vou participar, Tomás Como não vai? Deve ter algum jeito Eu não posso me arriscar, Tomás Embora saiba que é questão de tempo pra que me descubra Eu não tomei água, mas obrigada mesmo assim Eu já tava de saída Leon, Leon, pode esperar? O que você quer? O que foi? Por que tá falando assim? Tu é sempre a mesma coisa com o Tomás Pode confiar em mim? Sempre tem uma explicação, né? Não, não, não Pra ser sincera, eu... Ei, você O que acha tão engraçado? É que eu não entendo muito a sua garota É fácil pedir confiança depois do que aconteceu Mas não se mete no que não te diz respeito Entende? Mas tem razão Olha, Leon, quer saber? Pense o que quiser Eu tenho consciência bem tranquila Licença Seu pai acabou de me ligar pra me dar uma notícia que vai alegrar a sua vida Do que tá falando? Por favor, vem até aqui, amor O que que é isso? É o filho de uma amiga do seu pai e vai ficar pra morar com a gente durante algum tempo O que? Já vai O que ele faz aqui? Se continuar chegando gente, podemos fazer uma aula aqui Violeta convidou ele Não, não, acontece que... O Federico tá morando aqui em casa O que? Ai, é, já sei, Leon Mas eu não o convidei, foi o papai, é sério Acha que vai contar pro seu pai sobre o estúdio? Não tenho nenhuma dúvida Tanto esforço jogado no lixo Não No estúdio eu conheci você Agora tenho certeza do que eu sinto e do que eu quero E isso vale muito Mas também, você não veio aqui pra me dizer isso? Acha mesmo que eu sinto alguma coisa filotomais depois de tudo o que aconteceu? Uma parte de mim, cegamente, acha que não seria capaz E a outra? E a outra está completamente segura de que não seria capaz Ai, Leon, e agora? Resolva um problema e logo vem outro em cima que é muito pior e... Mas, se não se inscrever pro reality, não vou te gravar As câmeras só vão estar nas aulas Calma Mas a gente podia sair pra tomar um sorvete Violeta Ai, desculpa, Leon Você deve estar feliz com... Com reality e eu... Na verdade, não vou me inscrever nisso Por que não vai se inscrever? Já falei pra deixar ela em paz O que a sua amiga tem? Ela tem medo Tem medo que todo mundo perceba a fracassada que é Como? Admita, Vilu, é uma covarde Grita pro mundo, vai te fazer bem E eu vou te mostrar que eu não sou nenhuma covarde Violeta Eu sei que você tá chateada com aquilo da Ludmilla, mas... Isso não é motivo pra vir por impulso e se inscrever assim Leon, isso não me importa Se eu não me inscrever, eu vou ficar como uma medrosa, entende? E não por medo de perder E sim por medo do meu pai, que saber, tô cansada de viver comigo Violeta, é normal ter medo Se o seu pai souber que você canta, vai te tirar do estúdio Não, eu já tô decidida Tem certeza disso? Tenho certeza Violeta, como é que você tá? Bem O que foi? Você tinha razão, Leon Não devia ter me apresentado pro reality Tenho que recuperar a ficha de inscrição Não, 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 espera, espere, já se inscreveu Agora sou Eu não entendo você, ontem me disse o contrário Me disse pra não me inscrever, Leon Sim, mas já se inscreveu Além do que, vai ser muito melhor se descer a verdade pro seu pai Bom, tudo bem, obrigada, Leon Eu ainda não tinha pensado assim Anda, você tá atrasado Ok Escutou tudo Não tem certeza se quer se manter inscrita, né? Cancela e conta toda a verdade pro seu pai quando ele voltar É? Vem, vamos conseguir aquela ficha Que que você acha? Pode me devolver a ficha de inscrição? Porque eu não vou me apresentar no reality Mas por que você não pensa melhor? Ela já pensou Se é o que você quer Não, não, não O que tá fazendo? Tem três minutos que a gente conversou e combinamos que ia ficar no reality O que aconteceu? Bom, Leon, eu pensei e eu falei com o Federico E por que ele se mete? Só dei minha opinião Aceita mais opinião de alguém que não conhece do que a minha Por que tá fazendo isso? Sabe, o que mais me incomoda é que você toma decisões e não conta nada pra mim E por mais que talvez eu possa não estar de acordo Eu vou te apoiar e você sabe disso Não importa, faz o que quiser Leon Federico, viu o Leon? Desde que se irritou com a gente? Não É que ele não entende Não entende que eu daria tudo pra entrar no reality Mas quando eu falei com você eu entendi que eu tenho que contar toda a verdade pro papai Tá com ciúme Ciúme? De nós dois Porque ele viu que a gente se dá bem E não fique mal Eu não quero que chore É linda demais Que, que é isso? Ela tá maluco? É que eu pensei que você também gostava de mim Não fica chateada Não, não, eu tava mal, agora eu tô pior Leon Não gosto que a gente fique tão longe Preciso de você Eu também não gosto Mas eu confio em você E sei que nunca daria bola pro Federico Já soube que o Federico quis dar um beijo na Violeta? Ou ela não te disse? E quem foi que disse que... Não vou dizer quem me disse Se quiser descobrir, pergunte pra... Sua vilu See you tomorrow E aí, Leon, entra Eu vim falar com você Com mim? Porque ao que parece Você não entende uma coisa que é muito óbvia Eu não sei do que você tá falando Ah, não sabe Não tentou beijar minha namorada Leon, pode me dizer o que tá acontecendo? O Leon soube o que eu fiz e... E veio me pôr no meu lugar Violeta Me desculpa por ter te colocado nessa situação Por que não me disse nada? Eu não queria piorar as coisas São essas coisas que gosto em você Nunca, mas nunca desconfia de mim Quero saber se essa confiança acabou ou... Essa confiança sempre esteve intacta Desculpa, eu não sei o que eu faço aqui a essa hora Te incomodando Você nunca me incomoda Finalmente chegou o momento que todos estavam esperando Vamos ver as fotos dos oito escolhidos de Talentos 21 É Maxi Francisca Leão É Toma É a Nath A Ludmilla A Violeta Eu sei que não é legal mentir Mas se eu contar a verdade pro meu pai Eu vou magoá Eu já sei o que vai dizer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que pensar Eu não sei Não sei Não sei Me desculpa Eu entendo Te adoro muito Tá preocupada com seu pai, né? É Vamos mudar de assunto, Leon Tá bom Vamos aí Não Espera Me dá um daqueles abraços que eu adoro Não Eu vou te dar dois Violeta, tudo bem? Sim, eu já tava de saída Espera, não pode ir assim Me fala o que foi Não aguento mais, Tomás Agora mesmo Gravem a sala de música Gravem, gravem Tá Não sei Não sei por quanto tempo Eu vou poder continuar com esse segredo Quer dizer que Estão aprontando nas costas do Leon É um grande amigo É pra isso que servem os amigos, não é? Leon É Eu Eu posso Não diga nada Com isso terminamos Leon Não tem que terminar comigo por uma coisa que Não tem nada a ver com a gente Tem tudo a ver com a gente Leon, não faça isso, por favor Eu não quero explicações, não quero Não entendo por que faz tudo isso, mas você me magoa Você tem razão, é melhor que a gente Que a gente se separe Assim não nos magoamos mais Perdão Infelizmente é assim Puxa, olha aqui O perfil da Violeta é o que tem mais visitas Assim como ficou popular por um vídeo Eu vou afundá-la com o outro Com que vídeo? Um que vamos conseguir Se concentra na apresentação de amanhã e brilhe E além disso tem que ensaiar O que acha que é uma supernova que não precisa de ensaio? Não meninas, eu sou mais que uma supernova Eu sou o universo inteiro e se deixar de existir O mundo faz Que feia que está hoje, Fran Eu não sou uma covarde como você Eu tenho um talento natural Tem que admitir que ela te imita bem Xarabe, eu estou filmando Violeta já vai Dá licença Como se sente? Está nervosa com a apresentação de amanhã? Eu estou mais que nervosa Estou chateada Eu não gosto nada do que estão fazendo com o reality Não, bom Eu também estou chateada com isso É, o pior é que o meu perfil é o mais visitado Começaram a chegar uns e-mails de fãs E eu não sei nem onde descobriram o meu endereço Eu tenho certeza que todas essas pessoas Quando te virem cantar Vão se apaixonar por você Vão te adorar, vai ver Eu vou tentar, Ange Mas? Mas eu sinto falta do Leon Eu não sei, ele nem fala comigo Ele nem quer me ver Você conhece o Leon? Anda, fala direito com ele E vai ver que tudo vai se resolver O que foi, Violeta? Precisava falar com você Eu pensei que quando eu falei pra gente terminar Você estava de acordo E agora parece que não Você arrependeu? Não Desculpa, é que Também não sei porque eu te liguei É que... Não, não Não peça desculpas Melhor ir dormir É isso Tchau Violeta, Violeta Como está? Preciso que me responda o seguinte Já dei os votos do júri Agora vem o voto do público Como está se sentindo? Eu estou um pouco... Estou um pouco nervosa É... Tem um vídeo Sim, postado em um dos fóruns de fãs É um vídeo que te compromete muito Olha a Violeta Agora são os fãs que estão vindo pra... Não interessa Olha só a Violeta Vamos ver se tem coragem de fazer o que fez no vídeo Grave, querido Grave tudo Dá licença Não, não Dá licença Olha, não liga pra ela Mas elas não sabem de nada Bem, é melhor a gente ir Já não sei o que dizer Não sei o que falar Não sei o que pensar Não, não sei Quero ficar com você E por último Violeta O público te deu Um Com mais 18 Dá 19 Quatro semifinalistas de talentos 21 São Ludmilla, Leon, Federico e Tomás Os demais, muito obrigado Mas foram eliminados Violeta, não fica triste Tudo bem, Leon As coisas acontecem Porque tem de acontecer Outras oportunidades surgirão Quero parabenizar todos vocês por terem passado nesta primeira etapa Eu quero debater sobre um assunto A Violeta saiu injustamente Tudo ficou esclarecido, não é verdade? Sucesso seria que as pessoas votassem outra vez Isso não está no regulamento, Leon? E o regulamento, por acaso, diz alguma coisa sobre algum integrante desistir? É que o seguinte, com mais fotos, entre Ou seja, o quinto Eu desisto A Violeta é a quinta, então ela que deveria estar aqui e não eu Ela que deveria estar aqui e não eu Não, não, chega Por que ele fez isso? Porque te amo Não, isso não está certo O Leon podia ganhar Parece que tudo que ele quer ganhar é você Atendi ele, vai Oi, Leon Tudo bem com você? Por que você fez isso? Porque era o mais justo Tá zangada? Eu tô zangada porque eu tô bem assim E eu não queria voltar pro reality Eu só fiz o que achei que era certo Leon, esse reality só me trouxe problemas Mas eu não entendo por que tá zangada comigo Leon Sabe o que eu sinto por você? E o quanto me custa sustentar que a gente não volte para não nos magoarmos Eu queria correr e te abraçar por uma atitude tão linda, Leon Mas quer saber? É o pior que eu podia fazer Devia ter me perguntado antes Bom, já tá feito Desculpa Eu quero que saiba que estaria aqui sempre que você precisar, tá? Você sempre Tá aqui quando eu preciso Talvez tenha razão e seja melhor que a gente Fique separado Assim não nos magoamos mais Alô, Leon Alô Leon, eu queria te agradecer Eu só fiz isso porque eu achei que era certo Como você tá? Bem, eu acho Está melhor sem mim Eu queria saber se desistir de você adiantou alguma coisa, pelo menos Não sei, a gente brigava muito Foi melhor, né? Leon? Desculpa, já é tarde e amanhã vai ser um dia cumprido Bom, eu te amo muito E aí, como está? Bem Embora minha vida tenha andado meio complicada Tomás Pode deixar a gente, é só Sim, sim, claro O que acaba de acontecer não faz nada Não se preocupe Não tem que me dar satisfação de nada porque Entre mim e você Tem razão entre nós dois Nada Eu já te contei que quando eu ganhar e fizer o meu CD vou te dedicar uma música chamada Nascida para Perder Os meninos que vão votar e tudo que você vai colocar título vai ser no próximo jingle de comida para porcos Não liga pra ela Ela quer te deixar nervosa E você, o que quer? Te desejar sorte Não, não faz isso, Leon Se um abraço é o mínimo que eu posso fazer para que você brilhe como sempre brilha e seja feliz É o mínimo que eu posso fazer Você é um fofo Eu sei Agora sabes que Eu não entendo O que passa Sem embargo, sei Não, meninos, é sério São geniais Leon, o que você acha? Leon Leon, tá aqui com a gente No que tá pensando? O que? É o Leon, garotas Na Violeta? Sinto saudade dela, não sei Por que não fala pra ele que sente saudade? É que ele tá zangado comigo e o que tá pensando em fazer E também não posso ir lá e dizer que quero voltar com ela porque ela não quer É claro que eu quero Mas ele não quer, garota Então não há nada a fazer O que faz aqui, Ramalho? Olá Vamos pra casa O que foi? Morre de vontade de voltar comigo Olha, eu não entendo Eu decidi não dizer a verdade ao papai pra poder terminar o ano sem culpa E como vai com o Leon? Não sei, agora que as coisas estão se resolvendo Acho que eu vou ter que assumir algumas coisas Você me dá licença? É, eu já tava de saída Ah, Leon A gente precisa conversar Não se preocupe Sei que nosso lance tem que ser profissional Vamos fazer o melhor possível na amostra de fim de ano E eu também não quero mais nada com você Era isso que eu queria dizer? Eu, eu Não Se era isso que pensava Pensamos igual, né? Sim A gente se vê Ei, o que foi? Perdi o amor, amiga É todo um desastre E sabe o que é mais estranho? O quê? O mais estranho é que Apesar de ter dado tudo errado com o Leon Eu continuo me importando e amando ele Ouviu isso? O que então, Vilu? Não ouve a música? Que música? Vem dali Ei, o Leon Leon, tá aqui? Não, é que eu tô pensando numa melodia que... Tá na minha cabeça desde a noite E preciso tocá-la no piano, senão eu vou esquecer Bom, primeiro vamos pensar em encontrar o substituto do Broder E depois tô acabando, tá? Já sei, já sei Ele não quer me ver, não quer resolver nada E quer saber? Quando eu terminei com ele, não pensei que ia sentir tanta saudade Difícil, né? Preciso dele Sinto falta dele Tudo bem, mas se não lutar por ele, não vai recuperá-lo nunca Ai, por favor O mais estranho é que eu ainda me importo com o Leon e continuo amando ele Você ouviu isso? O que? Não sente que já viveu isso em algum momento? Não É a música que eu sonhei Eu já volto Como? Eu sonhei Ele é incrível Mas há coisas que eu sei Ven aqui e te mostraré Prova a imaginar Podemos pintar Colores ao lado Podemos volar Sin tener alas E tachame em tua voz Isso é incrível Sonhamos com a mesma música Não sei como aconteceu Mas eu não quero que as coisas sejam como antes O que acaba de acontecer é incrível Não fala assim É incrível Mas acho melhor a gente não ficar mais juntos Terminei com o Leon Eu já sinto falta dele Fica calma Leon Por favor, deixa eu explicar pra você Tá bem claro que continua rolando algo entre você e a Violeta E eu não quero fazer parte dessa telenovela Ela só precisava de um abraço, tá legal? E eu dei Foi isso Eu espero que seja tão feliz como eu não pude ser com ela Não entendo porque o Leon quer me afastar assim Ele compôs a música que eu sonhei É agora que ele vai querer te levar pra outro país, né? Não sei, nunca imaginei que ele me faria uma coisa dessas Leon É sério, sinto muito sua falta Tá tudo um caos e... O Tomás Eu não tenho nada com o Tomás E eu preciso que acredite em mim Eu sinto muito por tudo que está passando, mas... Eu não posso Eu só tô te pedindo pra gente não ficar brigado Não posso Não posso te ver Não posso falar com você Não posso te escutar Não posso saber de você Me faz mal Leon Não pode estar me dizendo isso Eu te amo Por favor Por favor Eu te peço que não me deixe Por favor Nossa, você tá tão mal assim Você também? Me diz que tudo isso vai passar E que o amor não vai doer sempre assim Não, não Tomás Isso não tá certo Ele me diz que não sentiu por um momento algum Algo entre nós Entenda que eu tô com fú Hablemos de uma vez Em esta história todo está ao revés Mas há coisas que se sei Vem aqui, te mostrarei Podemos pintar colores ao alma Podemos gritar Toma Por favor, Violeta, não adianta você fugir disso Eu só peço que você dê uma chance pra gente Esquece isso, Tomás Ela não vai dar outra chance porque a Violeta e eu vamos voltar Leon, você não decide por mim E você, Tomás Saiu com a Francesca, o que é motivo suficiente pra nos afastar O que tá fazendo? Eu que pergunto Vem cantar pra Violeta Eu cheguei primeiro, vou lutar pelo amor dela Não, eu vou lutar pelo amor dela É conexão entre tu e eu Vemos de uma vez O que fazem? Para, para! Não vamos ter uma decisão Para, pai, para! O que estão fazendo aqui? Para, pai, para, para, por favor Vem aqui, te mostrarei Prueba imaginar Podemos pintar colores ao alma Fazer a letra de canção O que você tá fazendo aqui agora? O que não me deixou fazer na casa dela? Eu tinha chegado pra... Ah, é? Não, mas eu daqui também não sei apostar Chega! Ele começou... Olha, não é verdade Ou seja, quem começou foi ele, tá? Meninos, por favor Eu não quero ficar com nenhum dos dois Mas... Não Eu previro terminar com tudo isso Isso faz mal a nós três Leon Não sei como faz pra aparecer Sempre que precisa de você Me perdoa por tudo Relaxa Você tá mal Eu te conheço Ah, Leon Confio no que temos Mas... Se você escolher ele Eu vou ter que entender Obrigada Sempre vou estar te esperando Pra cantarmos juntos nos sonhos Não precisa ter pressa pra decidir Eu te apoio Obrigada Com licença Eu preciso que me escute E que também me apoie Sim Quer que eu apoie em quê? Nós temos que ir Violeta, eu não posso passar nem mais um minuto em Buenos Aires Eu vou sentir muita saudade de você Não tinha como dar tchau só pelo telefone Você encontrou uma resposta? É, ela já encontrou Sim Tomaz, eu encontrei Mas não é a que você pensa Eu tive a sorte de conhecê-los E são os meninos mais maravilhosos Que uma garota pode sonhar Mas nada Nada tem que ser definitivo E o que acontecer Vai acontecer Mas não tá dizendo isso Só porque você vai embora De modos diferentes Mas gosto muito dos dois E acho que somos muito jovens E estamos olhando isso Como se fosse o fim do mundo E não é Eu vou sentir a sua falta Você vai ser feliz Eu sei Se cuida, tá bom? Vou sentir muita saudade Adoro vocês Obrigada por tudo Sério O que foi? Chegamos Não Eu não entendo Pai O que é isso? Sua vida Nada, Violeta Vai, vai se apresse E vai chegar atrasada Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo